28 de junho, véspera de São Pedro, sexta-feira, São Paulo, capital, Muturo do Arnaldo, olha o clima, olha o clima, 13 horas, 26 minutos, calumbrado, 21.6 graus centígrados, olha o clima, olha o clima, arrepia, rapaziada, com a multura de vocês, só no sapatinho, olha o clima, copiou, só alegria, sexta-feira, do Muturo do Arnaldo, véspera de São Pedro, 28 de junho, 2024, vai se dar tiradeiro de São Paulo, capital, é bom, aí, só na caixa, pra você, é nóis.